E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Save Motovlog, o canal da diversão, o canal da emoção, o canal, seu canal, então já deixa o like zão bravo, o comentário, compartilha com os amigos aí, sabe que eu respondo todo mundo aqui, tanto aqui quanto no Instagram, no arroba Save Motovlog, então vamos lá, sem enrolação, mais um vídeo pra vocês, hoje a gente tá aqui no evento do... Associação galera, vocês vão acompanhar hoje a galera empinando, fazendo show de manobras aqui, mano, massa demais, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, ó, como eu cheguei cedo, estão montando a estrutura ainda, então a gente vai conseguir entrar, ter acesso aos equipamentos, às motos, tudo mais, ó que massa, ruim essa música de fundo aqui que o YouTube vai dar um errado, mas vou tentar botar outra música aí de fundo também, ó, quadriciclo, pra manobras, tem CB1000, Eu tava até falando, ó, olha o tamanho da coroa galera, pra poder empinar, né, tal, do agrau, olha o tamanho, gigante, uma montadora equipadinha, ó, tal, pra raspar, os caras se garantem, ó, aqui tem uma 250 importada, também Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Começou a ligar as máquinas. Vai te dar brigadinho. Vai te dar brigadinho, Minas Gerais. O nosso piloto protígio chega pra cá. Cristânico! Na cidade de Prevências, o nosso grande piloto. Ele, desde Silva. Ele que é extracampeão do Argentina. Chega pra cá, desde Silva! O cara é uma lenda. O cara é agressivo. Vem conhecer também o nosso piloto garupa. O nosso grande piloto. Vem ver em cima. O Gui! A segurada do nosso piloto. No investimento. Volta bem. Novo rumo. E com vocês. Pra vocês. A Lua do Brasil. Equipe. Põe em ação! O Benchinho está tão incrível. Foi lá nas alturas o Benchinho. É um show de radicalismo. O Benchinho foi lá nas alturas. E ele vem voltando novamente. Vai pegar os freelancers. O Benchinho. Vai parar por cima. O Benchinho! Vai mejorar em toda a sua volta. Pra nossa área pública. O Benchinho. O Benchinho é uma lenda. É uma máxima. Que que é isso, Benchinho? A da luz de Silva da duração. Fez de beleza. Vai arragar a�urada 15650R. Volta em cima da noite. Põe em cima da noite. A do Silvão! A do Silvão! A do Silvão! Boa cela em na ação. A do Silvão! A do Silvão! O cara é ex-campeão nordestino de Willem. O cara domina, incendiando a nossa noite. Esse é o David Silva. Vai lá, David Silva. Acelerando tudo de um lado para o outro. Esse. 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 Esse foi lá no rastro quilométrico. Tirou uma faísca do chão, o Dentinho. Na sua África, a rainha do Zalim, máquina de mil cilindradas. Vem voltando o Dentinho para vocês coferem. Chão no grau, Dentinho. No rastro quilométrico. Tirou aquela faísca do chão, o Dentinho. Olha o que eu acho que esse trofeu está lá, vem com o Gui. Olha o Gui, também no rastro quilométrico. Foi lá para o final de pista. Tirou aquela faísca do chão, o piloto de L.L. Lima, 1.0. Vamos lá, David. Vamos lá, galera, cumprir mais um ponto. Vai aqui, tirou o grau, no rastro quilométrico. Salve daquela faísca do chão, o XR190. Vai, Stanley, Lico, no rastro quilométrico. Tirou aquela faísca do chão, o Stanley, Lico. Ele vai voltar novamente para vocês coferem na sua CB1000. Vai, Stanley, Lico, chama a mão da rua. De novo, no rastro quilométrico, o Stanley, Lico. Agora, chama aí, Silvio Grande de Silva. Esse tempo de silva é abusado demais. Vai lá, David de Silva. Empinando novamente na sua CB10. De novo, no rastro quilométrico. Só o braço. O braço é para o rastro quilométrico. É o David de Silva. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá, agora. Já chamou o grau na sua XR190. O David de Silva já enfrentou a exerção dos dois passos da pista. É a malabra radical. Vem no simulador. Zerinho, sentadinho. All hands. Olha o greve como gira. Olha o David de Silva. Enquanto mais vocês... Pará! É isso! 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 O Dentinho vai mudar o quê? Malabra totalmente de costa. Malabra arrevesse! Caralho! Se liga só. Essa malabra do Dentinho precisa ser muito rápido. Ele está totalmente de costa. Não tem visão de nada. Ele vai fazer de novo. Enquanto ele voltar, vocês agitam aí. Mais de 25 anos de experiência. Vai lá, Dentinho. Malabra arrevesse. Totalmente de costa! É isso! Eu, o Confersão, sou apaixonado por essa palavra. É isso! É isso! Ah! 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 O que aconteceu? Trilha. Eu sou Darth Vader, eu vim de tão longe do extremo das galáxias para acabar com essa festa. Darth Vader, você veio de tão longe para acabar com essa festa? Mas pera ai que não estou sozinho não, eu trouxe reforço. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Então você, o que aconteceu? O que é isso? Vai acabar pela sua peça. Já chamou no grau ali o David Silva, já entrando ali no zelinho pé o David, acompanha ele o Stanley. Olha o balé clássico, olha o domínio dos nossos pilotos. Está aí no segundo lado o Stanley já desceu, o David Silva manda aí o zelinho pé no res, bate o palminho, voltou a mão do palmano. Olha o domínio e habilidade dos nossos pilotos. O Stanley mandou no cachorrinho, o David já inverteu a mão, mandando o zelinho, onde res? Mãozinha para trás, agora o David já voltou, mãozinha no tomou, é o chão de rádio. O David Silva já entrou bonitinho, olha já deu aquela cobertada. Acompanha ele, Stanley e Mikko, vem junto com os pilotos da Força e ação. David Silva e Stanley Mikko, abre os laços, David Silva bate o palminho pra ver o agito dessa galera. Um show de radicalismo diante dos seus olhos. E só quem gostou, salto, grita ele. David Silva e Mikko. A cerebra das nossas rodas, vem com o David Silva de novo. Tá agressivo, chama lá em cima. Meu nome que a senhora torna aqui, mão do rumo. Vem lá em cima. 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 Vem lá no final de pista. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Vai girar no grande um. Ele conseguiu! Oi Stanley Mikko. Vou desafiar você a girar aqui ao meu redor. Vem Stanley Mikko. Gira bonitinho. Acompanha o domínio. Olha o piloto Stanley Mikko. Sem encostar duas rodas de show. Agora aquela paradinha básica. Parou aqui Stanley Mikko e conseguiu. Oi Stanley. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou liberar você. Mas não deixe as duas rodas encostar no show. Essa galera vai ajudar se você fizer isso. Tá bom? Eu não vou nem pedir. Vai lá Stanley Mikko. Pista liberada. Você encostar as rodas do show. E que é isso Stanley Mikko. O show de Raquel. O show de Raquel. O show de Raquel. Agora o dentinho vai lá em cima. Com o Stanley Mikko. Eles vão acelerar. Sai mais um dentinho Stanley. Olha só o dentinho lá em cima. Com a bandeira. O show de Ronda. O show de Ronda. O show de Ronda. O show de Ronda. O maior. O show de Ronda. Aí Stanley vai. É gostar mano. Sem deixar as rodas laterais encostar no show. Agora o dentinho lá em cima. Com o sácio Ronda. Cabe em um assunto entre você. Só o Ronda. Dentinho. Me cumprimenta aí papai. Com a bandeira. O show de Ronda. 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 Aqui agora eu já soltava. O show de Ronda. Na Ronda. De novo gol. Aqui é uma pessoa na Paraíba. Olha. O caminho mais tão tranquilo. Isso Ronda. Essa vez. É a Ronda. A porta. A porta. Mais fácil para você. Para entender. Vamos agora. Vamos. 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 Acelerando com a bandeira. Ronda. 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 Asas da Liberdade. Ronda. Asas da Liberdade. 51 ao longo do Brasil. O nosso piloto. Garufa Gui. Vai ali atrapalhando. A visibilidade do. Estão em Mico. Vem acelerando com uma bandeira. Ronda. 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 Onde. Ronda. Onde. 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 Acelerando com uma bandeira. Tomando os invertidos. Quem sabe. Onde. 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 Mano. Onde. 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 Olha só o Dentinho no Cope e Kilometro, lá no final de pista o Dentinho, sem coçar o pé no chão do Marcha-Ré, a sua moto é a onda que tem Marcha-Ré, eu tinha nunca visto. Dentinho, vai Pedro de Silva, vai o palco do Netinho, lá para a galera na área de 1.020 no final de pista, o Dentinho também não gosta do que é o chão, os caras estão dando demais, aqui é a pessoa, olha só o Nico, acelerando de um lado e do outro, vem Pedro de Silva, olha só o Dentinho, olhar para lá para a Bip, acelerando de um lado e do outro, Olha só o Dentinho, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, contamos o Dentinho, dentro do outro, trata da Bip. Atenção, abre seu braço, fez o pé no chão, confere aí, a tiga da desanoção, bom ali, triplo, Dentinho, dentro do outro, olha o Dentinho que foi lá. Não encostou o pé no chão, deu marcha reta só Esse agora, esse é o Deitinho, a lenda mais de 25 anos de experiência Os três novamente, vamos se cumprir Os nove minutos, Deitinho, verde, esconde Olha o Deitinho, apanha nosso avião, Deitinho Que é isso, está dano muito É a verdade, é a verdade Deitinho, que vai aprontar ser reto 455 milhas, mando um RLC 180, e não encostou o pé no chão É a especialidade do Brasil, cara, reconhecido como o rei do RL Vai lá, Deitinho Pantinho, Deitinho, de Silva Olha a sequência de RL, 180, olha o Deitinho Olha o Deitinho, olha o Deitinho Os dois são aprontando, os dois lados da força Manobra radical Deitinho, vinha, para vocês sofrerem O deitinho, de Silva Vem o sangue, de Silva Olha o Deitinho, olha o Deitinho É a número um de equipe Força e Ação São Pedro E o deitinho, e o deitinho E o deitinho, e o deitinho Olha só o Deitinho, radicalismo E o João vai no centro da pista Deitinho, e o deitinho E o deitinho, e o deitinho Tomamos, equipe Força e Ação Não é a toa, que é a número um de equipe Vem o Deitinho Vem o Deitinho O deitinho, e o deitinho O espaço está muito, muito apertado Então, ele pediu para a gente abrir aqui um pouco o espaço Mas, quem manda aqui no show é vocês Vocês vão decidir Tá bom assim ou fecha mais Fecha mais Galera pediu, fecha aí O deitinho que se vire para passar aqui Tá bom assim ou fecha mais Fecha aqui Vamos testar a habilidade do deitinho O deitinho que está com a mão na cabeça O deitinho da Silva Agora é com você, lenda Vem aí, Fábio e Rolim O deitinho Vamos ver se ele consegue Ele conseguiu Cadê o grito de vocês Domina muito o Deitinho Olha só, mandou uma RL5 E o Deitinho vai sair de lado Do final de vista E vai tentar estacionar Entre essas duas motos Deitinho Você não utilizou as três chances que eu te dei Então, elas estão de volta Três chances Vem o deitinho Quando quiser Fábio e Rolim O deitinho No RL 279 E aí Com o deitinho Fábio e Rolim Bem deitinho Diante dos seus olhos Alemba Tudo é isso, cara Quando o deitinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí O deitinho Já entra no meio de cima E o Stanley Os dois agora Dentro do Zerinho Pé O Deitinho Manda o Trabadinho Only hands O Stanley Manda o Cachorrinho Já cruzou as pernas Dos dois lados da pista O Deitinho Já voltou o braço Ali Invertou o do Zerinho Não hands Bateu palminha O Stanley Manda o Cachorrinho Já invertou a mão E que é isso O Stanley Mico CV500 FCV1000 Olha o Deitinho Manda no Olha só que macadinho Gira bonito Olha o Deitinho Gira com o Stanley Mico É dos dois lados da pista Gira com o Trabadinho O Zerinho A boluzio É força E muita Ação É força Gasta a Marina do Zerinho E o que você vai fazer aí Pelo Em final O Cachorrinho O Zerinho Esse é do Tinho Ação Abertura E para trazer os treinados Com o Pessoal Da força E resistência nessa vacância Eles encorrando de novo. Vaz o motinho Vaz o motinho de novo Foi lá para o ponto de partilhar Parou isso. Por que o soco outro? O que o soco tem? Atenção do Brasil Atenção do Brasil Tudo com exceção A nossa turma Obrigado pessoal do shopping Mangareira Shopping O que que eles vão aprontar aí? RL Triple! E abre os braços aí o Stanley no RL Triple. Já é difícil fazer RL. Imagina agora com três pilotos. E nessa máquina que é a África Twin, eu confesso pra vocês que eu sou apaixonado nessa moto. Vai lá o nosso garupa aqui. Entrando ali, atrapalhando a visibilidade do piloto. O Stanley ali no garupa. Elizei voltando novamente para não ser cumprido. O talento do Domino e do Valentino. Vamos lá. De novo. RL Triple! Olha só, Valentino! O Stanley entra no Zé Limp. Vai em cima. Um segundo. Já desceu. Enverteu o pezinho. Mandou o cachorrinho. Olha só, esse aí. O domino do piloto nessa máquina de 1.000 cingadas. Manda ali o cachorrinho. Está aí, que a gente meteu a mão. Eu vou pra passear. Saiu completamente na máquina. Somente com a mão do mundo. Leva a Cegelinho pra passear. E está aí, que a hora da emoção. Está alusando, hein, vai? Show! Dentinho, estou vendo agora que você mudou. Está no quadricito. E o pessoal montou uma estrutura aqui pra você. Esse arco. O que você vai plantar? Uma cambalhota? Dentinho falou pra mim que vai girar uma cambalhota. Mas, Dentinho, não dá pra gente saber que lado você vai girar essa cambalhota. Então, vou fazer o seguinte. Pra te ajudar, vou dividir a pista agora em dois lados. Lado direito e lado esquerdo. O lado que mais agitar. Você manda a cambalhota? Pode ser? Deixado? Combinado, então. Bate aqui. Galera, com a boneca direitinho. Dividido a pista agora. Nesse momento, eu quero ouvir o grito. Nossa, estou louco. Mais uma vez. Dentinho mostrando toda a unidade. O que mais de lindas é a diferença. Por que a primeira cambalhota? Dentinho, no talento, no domínio. Mandou a primeira cambalhota. Vem Dentinho, de novo. Agora, tagou a segunda cambalhota. Lá vem Dentinho. Girou bonito. No dom, mais uma. Vem Dentinho, de Silva. Fogo do chão, a partir de agora, Dentinho Silva. Vai ser de a noite. Vem Dentinho, de Silva. Vem Dentinho, de Silva. Vem Dentinho, no talento, no domínio. Vamos girando. Vai na verde. Vem, vem, vem. Uou! Cadê o grito de vocês aí? Toda a emoção e radicalismo. David Silva. Colocando fogo nas artes natinais. Fogo agora no arco. Só que pedece a ideia aqui da roda. Vem Dentinho, vamos terminar o seguinte. Na terceira acelerada você vem, tá bom? Pro salto. Vamos lá, fogo no chão. Dentinho, quero ouvir a primeira acelerada. Quero ouvir a segunda acelerada. Quero ouvir a terceira. Vem pro salto. Fábio Rony e o Dentinho. Vamos, você, Dentinho? Me segurei. Fábio Rony e equipe Força e Ação. Obrigado, Paraíba. João Pessoa. Equipe Força e Ação. Fábio Rony e Equipe Força e Ação.